Tá, cadê o meu pai? Eu vou ser... Cadê, cadê? Eu vou ser o filho do... Filho? Ó, ó, o filho do... Pode me chamar de Frieza já? Da hora, da hora, tá? Agora a mãe, quem vai ser a mãe? Quem vai... Senhor... C... 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 Ai, ai, meu Deus do... Ai... Nem imagina esse casal, nem imagina, você vai ser traumatizado. Meu irmão... Tá bom, caralho, mas... Mas de irmão? Aí, tá bom, é o irmão. Agora a irmã, quem? Inverteu os papais, inverteu os... Tá bom, mas tá bom, o tranque do futuro de irmão, top, top. Agora o avô? O Jiren é meu avô, brabo, brabo. Bacana, o Jiren de avô, agora a avó? Quem? A minha família aí, tá... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Minha avô é o Zeno, ai meu Deus do céu. Mas calma aí. Jiren com o Zeno, ai meu Deus... Ai meu Deus do céu. Tá, o meu tio, tá... É, é, é o filho da... Tá, não gostei do tio não, agora a tia, quem? Quem? Tô ferrado, tô... Que ele? A braba, a braba, tá bom. E por último agora a minha namorada, bora ver aí. Quem vai ser minha namorada? Zoro! Tchau! Tchau!